Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo do Ministério da Fazenda, coletiva com o ministro Henrique Meirelles e com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfine. Eles vão falar sobre mudanças na meta de inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos acompanhar. As novas metas de inflação. O primeiro ponto a ser mencionado é que nós chegamos a uma conclusão, recomendamos isso ao presidente da República, que determinou através do decreto publicado no Diário Oficial de hoje de manhã, que o Conselho Monetário vai passar a definir metas de inflação três anos à frente, ao invés dos dois anos que prevaleceram até agora. Portanto, este Conselho fixa a meta também já para 2020, e a partir dos próximos anos, sempre três anos à frente. Ou dois anos e meio até o início daquele ano, na medida em que a reunião é sempre em junho. Então, nesse período de transição, vamos fixar também, evidentemente, a meta para 2019, de maneira que, nesta reunião, fixamos, portanto, as metas de inflação para 2019 e para 2020. Então, já estamos fixando a meta, ou as metas para dois anos, exatamente porque é o período de transição, é o momento de transição de uma fixação para dois anos à frente, para uma fixação para três anos à frente. A finalidade da extensão deste prazo é exatamente porque nós estamos gradualmente iniciando um processo de convergência para padrões internacionais, que tendem a ter horizontes relevantes mais longos do que o adotado pela política monetária até agora no Brasil. Então, a ideia é que estes horizontes, então, agora se ampliem para três anos, dentro de uma trajetória gradual, inclusive de maior ancoragem de expectativas de inflação e de uma otimização exatamente da convergência da meta gradual para padrões internacionais e, ao mesmo tempo, assegurando o crescimento da economia e do emprego. O momento é propício do pico de 10,7% de inflação, medido pelo IPCA, no início de 2016, o IPCA já chegou a 3,6% em maio, 12 meses, recuando, portanto, 7,1 pontos percentuais. É substancial esta convergência. Além do mais, é importante ressaltar a credibilidade da política monetária e do Banco Central, que asseguram uma gradual, de novo, convergência e consolidação e ancoragem das expectativas de inflação. Nós estamos agora, portanto, anunciando que, na decisão tomada agora pelo Conselho Monetário Nacional, nós estamos fixando a meta de inflação para o ano de 2019 em 4,25%. Portanto, sinalizando esta convergência já em direção a padrões internacionais. E, para o ano de 2020, fixando a meta de inflação em 4%. Portanto, de novo, nós estamos, com isso, fixando uma convergência gradual das metas a índices para índices internacionalmente consagrados e estabelecidos. E estamos, ao mesmo tempo, ancorando, mais uma vez, não só as expectativas, mas assegurando uma trajetória cada vez maior de crescimento no produto potencial. Portanto, meta 4,25% em 2019, 4% em 2020. Intervalo de tolerância mantido nos patamares atuais. De nada. Então, é exatamente esta a mensagem fundamental, que é uma mensagem, de um lado, de firmeza, de convergência gradual da inflação, consistente para padrões internacionais, mas, ao mesmo tempo, assegurando o pleno crescimento dentro do potencial e assegurando a continuada queda do desemprego, de novo, para padrões históricos e internacionais, e, cada vez mais, assegurando a manutenção do poder de compra da população através de inflações controladas, ancoradas na meta e, gradualmente, convergindo para patamares consolidados e consagrados. Nós temos, portanto, esta proposta feita por nós, aceita pelos demais membros do Conselho, com plena, evidente, concordância de todos, que debatemos o assunto profundo e intensamente, e, agora, o Ilan vai fazer exatamente as suas considerações sobre exatamente esta nova estratégia e a definição desse patamar de metas. Ilan, por favor. Obrigado, Henrique. Eu só vou complementar... Alô? Eu só vou complementar... Aqui tem, basicamente, uma mudança estrutural, um aperfeiçoamento, e uma definição das metas para 2019 e 2020. Vou falar da questão estrutural, do aperfeiçoamento, e, depois, uma frase curta em relação à definição dos números para 2019 e 2020. Sobre a questão estrutural, o que se pretende aqui é alongar os horizontes de todos os agentes, de todo mundo. Definir uma meta para três anos à frente significa que isso vai valer não só a partir desse ano, mas dos anos a seguir, significa ter, eu diria, três grandes benefícios. Primeiro, você, ao alongar o horizonte, você permite balizar as expectativas de inflação em prazos mais longos, reduzir incertezas, melhorar a capacidade de planejamento das famílias, das empresas, do governo, e isso tem, claro, os benefícios para a sociedade. Então, esse é o primeiro benefício dessa mudança. Segundo, com expectativas de inflação longas, ancoradas, em patamares baixos, a economia pode almejar ter, de forma sustentável, juros de longo prazo mais baixos. Desde que essas metas sejam ancoradas, definir metas para prazos mais longos ajudam na curva de juros. E, finalmente, o terceiro, é que, se as expectativas de inflação estão ancoradas, a política monetária pode acomodar, no curto prazo, facilmente choques que ocorrem no curto prazo, desde que as expectativas para períodos mais longos estejam ancoradas. A experiência internacional mostra que a maioria dos países tem metas em horizontes até mais longos do que os nossos. vários deles têm metas permanentes. A política econômica, hoje, na nossa avaliação, tem as condições inflacionárias necessárias, a transparência necessária e a credibilidade necessária para se cumprimento com essas metas de inflação. Que metas de inflação são essas? São metas de inflação que levam a uma redução gradual, consistente e sustentável da inflação ao longo do tempo. Muito obrigado. Oliveira. Bom, eu só queria ressaltar que essa decisão foi tomada de maneira unânime entre os conselheiros, membros do Conselho Monetário Nacional, e que faz parte de um conjunto de ações que nós temos adotado no sentido de adotar no Brasil metodologias, regras, padrões de nível internacional. E, assim, também estamos buscando na relação do controle inflacionário e nas demais ações da política econômica, fiscal e monetária. Todas essas ações, evidentemente, visam um objetivo único e comum, que é o objetivo de garantir para o Brasil a retomada do crescimento em nível sustentável a longo prazo, e permitir que haja, em decorrência disso, a geração de emprego, de renda e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Então, temos uma grande satisfação de, a partir de agora, perseguir uma meta mais próxima desses padrões internacionais, e isso reforça e amplia a já bastante grande credibilidade da política monetária e do Banco Central. Então, ficamos muito satisfeitos com esse anúncio de hoje. Abrei para perguntas. Bom dia, senhores. Alexandre Martelo, do Portal G1. Eu queria saber se, diante do alto nível de indexação que ainda existe na economia brasileira, com contratos de aluguel sendo corrigidos pela IGP-M, tarifas públicas, preços administrados subindo todo ano também, de acordo com a inflação do ano anterior. Isso não pode resultar em juros mais altos no futuro, comprometendo o crescimento da economia brasileira, com que vocês baixarem a meta de inflação. Eu queria perguntar também se esse movimento, na visão dos senhores, é sustentável, ou seja, se o governo pode ser obrigado a subir de novo a meta nos anos seguintes, não conseguindo atingir as metas determinadas. E não posso fugir a pergunta, embora não seja o tempo, para o ministro da Fazenda, se o momento é de crise no país, crise política, baixo nível de popularidade do presidente da República, denúncias contra ele, se dá para subir um tributo com uma gasolina, que pega todo mundo, pega toda a população, vai dar para fazer isso para cumprir a meta fiscal, ministro? Obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, uma das razões, exatamente, para uma convergência gradual a padrões internacionais, é exatamente algumas características da sistemática de formação de preços da economia brasileira. Exatamente, é uma das razões, não a única, onde se adota uma estratégia gradual e não abrupta, e também uma linha de horizontes de planejamento mais longos. Portanto, tudo isto foi levado em conta na medida em que, com as expectativas convergindo e, no caso de 2019, por exemplo, já ancoradas nos 4,25%, que é onde foi fixada a meta, então nós temos já uma convergência natural da formação de preços para esses patamares. Evidentemente que as características, de novo, de formação de preços, de contratos de aluguel, etc., indexados pela inflação passada, exatamente, é uma das razões, não a única, que justificam esta convergência gradual. O que foi feito e, segundo a nossa avaliação, é a montagem ótima, que assegura a convergência da inflação, crescimento no potencial e assegurando a manutenção do poder de compra da população. Só complementando. Mais uma observação do Willa. Só dois complementos. Um é a sua pergunta em relação à necessidade de ter, no final, no mais longo prazo, uma taxa maior. A nossa visão é que é o contrário. A fixação de uma meta de inflação menor vai levar a taxas de juros longos mais baixas, desde que essas metas sejam críveis e o que temos observado nos últimos tempos é que as expectativas têm ficado ancoradas nas metas. Como falou o ministro, a própria expectativa para 2019 já está em 4,25, que é exatamente o que a gente fixou. Para 2020, 4% provavelmente vai levar a taxa de juros longa ao longo do tempo a ser menor. Em relação à indexação, o ministro tem razão que isso nos leva a essa ideia de convergência gradual, consistente, serena, mas temos que também levar em consideração que, uma vez que a inflação em 12 meses caiu, que é o caso hoje, a gente tem uma inflação que caiu para 3,6, às vezes a indexação até trabalha a favor da gente, porque os 12 meses passados tem uma inflação mais baixa até do que a meta definida. Então, nesse caso, a inércia, a capacidade de reajuste de preços, se for feita pelo passado, não é algo completamente detrimental, nesse caso, para a política monetária e econômica. O ministro Diogo quer fazer uma observação? Uma questão importante que a gente precisa ter um pouco de clareza de que inflação mais alta não significa crescimento mais alto. O que nós experimentamos nos últimos anos foi exatamente o oposto. Uma inflação muito alta e um crescimento baixo, inclusive um processo recessivo. Então, essa relação que, às vezes, é colocada, de que ter inflação mais alta permite um crescimento mais alto, ela não tem correspondência na literatura nem nos dados históricos. Então, é preciso ter cuidado com isso. E, exatamente o oposto, sinalizar uma inflação mais baixa no longo prazo reduz exatamente os mecanismos de indexação e permitem, com a folga que nós temos hoje de uma inflação que já está em um nível muito baixo, permite exatamente o cumprimento de uma meta um pouco mais baixa de inflação e mais convergente no longo prazo. Esta resposta a esta pergunta, ela é ligada à segunda pergunta, que é exatamente o momento de fixação desta nova meta para 2019 e para 2020 a mudança do horizonte para três anos à frente. Na medida em que o que é relevante evidentemente para a política monetária e para a política econômica são exatamente as condições macroeconômicas e uma delas muito importante é a expectativa da inflação e a inflação corrente, evidentemente. Esses números são extremamente favoráveis, quer dizer, a inflação corrente está caindo, a expectativa da inflação está caindo, independentemente de qualquer consideração de ordem política. Esta é a política econômica, ela tem que se basear na situação econômica do país, nas condições objetivas, que é exatamente o que nós estamos fazendo. Todos os dados indicativos confirmam, convergem e asseguram exatamente a manutenção e indicam a consolidação desta trajetória. E vamos, no momento, talvez, seria conveniente ficarmos na questão da política monetária e do Conselho e, eventualmente, se for, de fato, absolutamente necessário, nós podemos, o que é, obviamente, extremamente relevante, também, a questão aqui de meta fiscal deste ano. Mas, por enquanto, vamos ficar na meta de inflação para nós esgotarmos esse assunto e não começarmos a falar de mais de uma meta ao mesmo tempo. Depois, nós podemos, certamente, se for o caso, discutir a questão da meta fiscal também. Por favor. Bom dia, Silvio Cachoni, da Reuters. Tenho três perguntas aqui, as duas primeiras para o presidente do Banco Central, Ilan. A primeira é se vocês esperam que as expectativas de mercado, que hoje tem 4,25 para a inflação de 19, 20, 21, que elas convirjam para a meta de 4% sem a necessidade de mudança na comunicação da política monetária. A segunda pergunta é se o Banco Central vai passar a divulgar as projeções de inflação nos documentos oficiais para três anos à frente também. E a terceira pergunta para o presidente do Banco Central e também para o restante da equipe econômica é como conciliar essa meta de inflação mais baixa com as perspectivas que vêm do Congresso de não aprovação da reforma da Previdência como está colocada hoje, pelo menos. Vou começar com as primeiras duas? Alô, agora é assim. A tua primeira pergunta é se a gente espera que as expectativas converjam para as metas. A meta de 4,25, ela já está lá. Então, essa já convergiu. A meta de 2020, a gente espera que converja, sim. Obviamente, isso vai depender da atuação da política humanitária, da credibilidade, de tudo que a gente for fazendo, mas a nossa expectativa é de que, ao longo do tempo, de fato, as expectativas converjam para a meta de 4% em 2020. Em relação a adaptar a nossa comunicação para incluir essa meta mais longa, sim, ela vai ser adaptada. Exatamente os detalhes de o que entra em que documento nós vamos fazer, mas, obviamente, se o nosso objetivo é alongar a definição de meta para três anos, os documentos vão acabar refletindo isso também. Talvez a questão do impacto, inflação baixa, com a questão das reformas, eu acho que nós estamos caminhando bem na expectativa de inflação. Obviamente, quanto mais reformas, quanto mais ajustes, quanto mais rápido tiver, melhor para a economia brasileira. Mas nós identificamos que essa trajetória definida hoje é uma trajetória gradual, consistente e sustentável, já levando em consideração a situação que nós vivemos hoje. Responde a estreia no final. O que é importante mencionar é de que nós temos enfatizado no debate que as reformas fundamentais e o equilíbrio fiscal de longo prazo é algo que vai, entre outras consequências, influenciar na definição, no estabelecimento de juros estruturais de longo prazo. Então, nós estamos falando aqui exatamente da taxa de equilíbrio de juros de longo prazo. Então, é fundamental, muito importante, reforma da Previdência, mas nós não devemos fazer, colocar na mesma situação projetos, reformas fundamentais de efeito de longo prazo, certamente projeções, por exemplo, que indicam que em 40 anos, por exemplo, a evolução das despesas com Previdência levaria à necessidade de aumento de carga tributária de 9% a 10% do produto, por exemplo, conforme já temos divulgado. Nós estamos falando aqui da necessidade de mudanças de longo prazo para o equilíbrio da economia brasileira, para termos juros estruturais mais baixos, para termos potencial de crescimento mais alto a prazos longos. Outra coisa que nós estamos falando é a política monetária, que mesmo com a extensão do horizonte de planejamento, que é o que estamos fazendo, caminhando para padrões internacionais, nós estamos fazendo, falando de outro ciclo. E, além do mais, é importante mencionar que o fato de se precisar de ter juros reais um pouco maiores ou menores para financiar a dívida pública a longo prazo, que esperamos que sejam cada vez menores, obviamente, com a aprovação de reformas, isso não influencia necessariamente a trajetória da inflação, nem cria a necessidade de convivermos com inflações mais elevadas no futuro, inclusive, conforme já mencionado pelo ministro Diogo, inflações mais elevadas não asseguraram muito, pelo contrário, crescimento maior. portanto, vamos deixar muito diferenciado a questão, de novo, de uma coragem da expectativa de inflação, credibilidade da autoridade monetária, convergência gradual da inflação, conforme já definido por padrões internacionais, com questões de reformas estruturais de longo prazo, que asseguram, sim, crescimento mais elevado, custo menor de financiamento da dívida, etc., etc., vamos apenas compatibilizar aqui essas duas questões. Outra questão? Alex Ibeiro, do jornal Valor Econômico. Eu tenho aqui três questões muito rápidas. A primeira é que a expectativa de inflação do mercado para 2018 está em 4,3%. hoje, hoje, os senhores não mudaram a meta de 2018. Isso já foi feito no passado, bastava um decreto presidencial permitindo isso. Será que o Conselho Monetário Nacional não perdeu uma oportunidade de promover uma desinflação mais rápida, já que as projeções de inflação do mercado em 2018 estão mais baixas? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão seria diretamente para o presidente Ilan, que é como o senhor pretende conduzir a política monetária, o COPOM, já que a gente tem uma inflação mais baixa em 2017, bem mais baixa, a gente teria uma meta mais alta em 2018 e depois reduziria de novo, quer dizer, teria uma corcova e não seria um movimento direto para 2019. E a questão é se o Banco Central vai fazer um undershoot da meta de 2018 ou se vai mirar 4,5, 4,5 vai ser o centro e se nessa hipótese o que o senhor pretende fazer com relação a essas expectativas para 2018 que estão abaixo do centro da meta. Finalmente, a terceira pergunta é sobre os senhores estão dando uma indicação de longo prazo até 2020, mas obviamente tem ativos aí no mercado que vão além de 2020, vão para 2020, 2021, 2022 e os senhores indicaram um caminho de redução de meio ponto por ano. A questão é se os senhores estão pretendendo dar uma indicação de mais longo prazo. Quer dizer, a gente pode esperar que nos anos seguintes a gente teria reduções de 0,25 na meta e se for esse o caso, onde que seria o ponto final, onde que se pretende chegar, se seria uma meta de 3%, como a gente tem em outros países da região. Obrigado. eu vou iniciar com a última. Depois passamos a primeira e a segunda para o Banco Central. Mas, não há dúvida de que há uma sinalização, sim, de convergência para padrões internacionais. ponto. Está aqui sinalizando uma queda da meta de inflação gradual. Então, é essa a indicação. Em dito isso, a decisão é de que o Conselho Monetário fixa a meta três anos à frente. Portanto, daí decorre que a meta de 2021 será fixada na reunião do Conselho Monetário Internacional de 2018. Não podemos antecipar agora decisões próximas de próximos Conselhos Monetários dos próximos anos. Em dito isso, sim, há uma sinalização clara de intenção do Brasil de convergir para padrões internacionais. O William vai elaborar na questão, na primeira pergunta e na segunda, certamente. Agora, eu só gostaria de dizer que, independentemente das expectativas do Banco Central para a inflação de 2018 e das expectativas do mercado hoje para a inflação de 2018, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, a experiência histórica mostra que existe um intervalo de tolerância exatamente para isso, que é para cima e para baixo. Isto é, idealmente, a inflação converge para a meta e fica em torno da meta por diversos anos. Esta ideia de que inflação tem que ser sistematicamente acima da meta, que se consolidou um pouco no Brasil, às vezes, em alguns períodos, não é correta, porque aí nós estaríamos estabelecendo o piso, a meta não seria mais o objetivo, seria um piso. Não, a meta é o objetivo central e, evidentemente, a inflação vai oscilar em torno da meta dentro de uma política monetária bem sucedida. Mas, evidentemente, aqui, compete ao Banco Central responder objetivamente a essa questão, a primeira e a segunda questão. Ótima, ótima resposta, contribuição. Em relação à primeira pergunta, o Alex pergunta se não deveríamos mudar a meta de 2018. Nós fixamos metas e não pretendemos mudá-las, nem as passadas, nem as futuras. A gente, obviamente, vai definir três anos em adiante e elas vão ficar. E o Banco Central vai fazer tudo para cumprir. Em alguns momentos, ele vai ficar acima, em alguns momentos, ele vai ficar abaixo, mas, enquanto as expectativas estiverem convergindo para as metas ao longo do tempo, a gente estará contribuindo para a sociedade. A expectativa de 2018, hoje a nossa expectativa é 4,4, a expectativa mediana do mercado é 4,3. Eu considero, dentro da nossa real de desvios possíveis, nossos modelos, nossas projeções, considero muito próximo da meta de 2018. E você tem que lembrar que as projeções, tanto de mercado quanto as nossas, são projeções condicionais. o que significa? Condicionais a determinadas hipóteses, essas hipóteses podem mudar, e nós temos ainda bastante tempo em relação a 2018. Em relação a 2017, acho que a inflação está caindo, ela tem surpreendido para baixo, a inflação tem sido difundida. Uma parte da queda é um choque positivo, um choque positivo de alimento, que contribui para uma inflação menor esse ano. e significa que nós, dada a nossa forma de reagir, que não é reagir ao impacto primário dos choques, nem para cima, nem para baixo, nós vamos reagir ao impacto secundário, que é o impacto desses choques no resto da economia, que é o que a gente está fazendo. Então, a nossa visão na política do detalhe é que, quando você olha tanto as nossas projeções quanto as expectativas de mercado, há uma convergência para as metas de inflação é muito clara. A gente vai seguir as metas que estão estabelecidas pelo Conselho, tanto as que estavam estabelecidas até hoje, como as que estão sendo estabelecidas a partir de hoje. Um ponto importante mencionado, Alex, é o seguinte, existe custo e mudança de meta, mudança de uma meta já definida para um determinado ano. Nós estamos definindo metas futuras. Então, algo que surpreendesse a todos e contrariasse o decreto anterior é evidentemente que o presidente da República tem poderes para, através de decreto, autorizar esta mudança, não tem dúvida. Agora, em dito isso, do ponto de vista de formação de expectativas, de ancoragem de expectativas futuras, não seria uma boa indicação. De repente, dá uma surpresa desse tipo e mudar uma meta já estabelecida desde o ano passado. Então, é esta a ideia de que uma coisa é estender o horizonte, definir metas à frente. Outra coisa é, em períodos intermediários, estarmos mudando metas, independentemente de alterar a meta para baixo ou para cima. Basicamente, é isso, é importante cada vez mais que nós ancoremos as expectativas de novo, de maneira que cada vez dê mais previsibilidade aos agentes econômicos. Luiz Diogo, por favor. Então, acho que é importante a gente pensar um pouco na continuidade do processo. Criar o precedente de ficar alterando meta de inflação no meio do ano não é um bom precedente. Então, acho que o que o presidente Ilan coloca de maneira bem clara é nós estamos adotando um processo de convergência gradual, como o ministro Meirelles mencionou, mas que isso seja continuado e não sofra sobressaltos no meio do período. É importante não criar esse precedente de alterar a meta, seja para cima, seja para baixo, em relação à política monetária. Eu gostaria de, Adriana, da Agência Estado, eu gostaria de perguntar tanto ao ministro Meirelles quanto ao presidente Ilan, em relação, o senhor falou que as reformas eram importantes não relacionar com a política monetária, mas foi o próprio governo, que, inclusive, nas comunicações do Banco Central, que fez uma, que colocou as reformas como uma condicionante muito importante, desde o início dessa nova gestão do BC. As reformas, eu queria saber se houve alguma mudança, as reformas deixaram, a aprovação das reformas deixaram de ser essa condicionante importante e também as incertezas políticas são muito grandes no Brasil e se isso não pode atrapalhar essa trajetória que os senhores traçaram. É uma, eu queria uma avaliação também desse quadro de incertezas que coloca também, que pressiona a economia e já dá sinais como o próprio ministro ontem admitiu que a crise, essa nova etapa da crise está sim afetando o crescimento e a economia brasileira nesse segundo semestre e provavelmente nos outros. Eu ainda espero ao Banco Central falar sobre a sua própria comunicação, mas deixe-me apenas fazer algum comentário aqui, Adelio. É o seguinte, lendo o comunicado do Banco Central, eu entendo que o sinal de alerta em relação a reformas se deu em relação à definição da taxa de juros, está certo? Que é algo consistente com o que nós sinalizamos em termos de direcionamento de longo prazo. Não se deu em relação à expectativa de inflação, está certo? Então, o que nós estamos falando, como eu mencionei em pergunta anterior, senhor, sim, essas reformas estruturais são fundamentais para a definição a longo prazo de taxas de juros estruturais, de crescimento potencial no país, etc., do fenômeno de evitar que o governo crescendo, expulse cada vez mais o setor privado da economia, etc., e que a dívida pública tenha uma trajetória que demande taxas de juros estruturais mais elevadas por aumento de prêmio de risco, e entremos numa trajetória oposta, de diminuição de prêmio de risco e diminuição de taxas estruturais, etc., então, nós estamos falando aqui de custo de financiamento da economia, e é feito isso da política humanitária. Agora, o Banco Central tem instrumentos e que ele calibra, e na sua comunicação ele dá a sinalização muito clara e que ele calibra os seus instrumentos exatamente para assegurar a inflação na meta. Esse é o ponto. Isso aí não está colocado em questão. O Banco Central em nenhum momento diz, olha, não vamos conseguir a meta se não for aprovado não sei o quê. Não, não, o Banco Central vai entregar a meta sim, e por isso é que tem tanta credibilidade. O que nós estamos falando, e que a sinalização foi da dosagem de instrumentos. Exatamente isso. Reformas, ajustes, eles têm impacto na taxa estrutural da economia. Quanto mais rápido, quanto mais a gente fizer, mais baixa vai ser a taxa estrutural da economia. Esse é um ponto. Outro lado são as metas de inflação. Elas vão ser cumpridas independente da taxa estrutural da economia. Elas vão ser cumpridas. Então, acho que a nossa trajetória é uma trajetória gradual, consistente e serena, de forma que elas vão ser, a gente vai conseguir chegar nelas de forma que a sociedade hoje enxerga. Última pergunta. Marcela Ares da Reuters, minha pergunta é para o presidente do Banco Central. O senhor mencionou em diversos momentos a importância e a ancoragem de expectativas para essa decisão de agora. Eu gostaria de saber, à luz da intensificação da crise política, se o senhor permanece no BC independentemente de eventual afastamento do presidente Temer, se a política monetária permanece. Obrigada. Acho que a pergunta para mim, eu vou responder. Acho que a resposta é sim, sim. O Banco Central é uma instituição que pesa de autonomia e, portanto, é uma instituição que se mantém, é uma instituição que continua, que olha o médio prazo, olha o longo prazo, e o presidente do Banco Central está dentro desse contexto institucionalizado onde nós estamos trabalhando para a economia brasileira e o país. Vocês não gostaram do sim, sim? Uma das coisas que nós aprendemos, eu particularmente tenho repetido isso várias vezes já há muitos anos, é o seguinte, nós não trabalhamos por hipóteses, porque, senão, nós vamos ficar aqui num clima especulativo. Se amanhã houver uma situação de que haja uma catástrofe natural, por exemplo, bom, o que vamos reagir? O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que trabalhar dentro de um cenário colocado e dentro dos mandatos hoje da equipe econômica, isto é, estamos cumprindo o nosso mandato, estamos trabalhando exatamente com total foco na economia brasileira, o Banco Central na sua área, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e vamos continuar a fazê-lo. Agora, evidentemente, que compete ao presidente da República a nomeação dos seus ministros, não só os aqui presentes, como quaisquer ministros. E, evidentemente, o pressuposto é de que, estando no cargo, cada um está fazendo o seu trabalho o melhor possível para o país. É isso. Vamos a mais uma pergunta, porque alguns já estão demonstrando sinais que precisam voltar para poder redigir as suas matérias, é certo tempo para deixar a todos vocês trabalhar um pouquinho. A gente espera, ministro. A gente tem todo o tempo do mundo para o senhor. Você está gostando da conversa dele? Vamos lá, por favor. Então, para a última pergunta, ministro, a gente só queria saber se realmente a CID é uma possibilidade no meio dessa dificuldade de cumprir a meta fiscal e se isso já foi levado em consideração o aumento da CID nas definições de meta de inflação. Vou responder primeiro a segunda. Uma coisa que eu até disse ontem em uma entrevista em São Paulo, já não é a primeira vez que eu digo a mesma coisa. Um princípio que eu tenho é no momento que se tomou a decisão anunciar imediatamente. não tomar uma decisão, não anunciar e ficar esperando uma pergunta para poder responder. Não. Tomaram a decisão, anunciamos. No momento, não temos decisão. A esse respeito, eu tenho dito que nós temos, sim, uma disposição já manifestada várias vezes. Se precisar aumentar imposto, se for necessário, nós vamos aumentar. Não tem dúvida. Inclusive, ontem já disse isso mais uma vez. Agora, não foi tomada essa decisão. Nós estamos aí em um processo de revisão. Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda estão trabalhando o tempo todo nisso, com a maior seriedade e o maior foco. E, em algum momento, se se configurar a necessidade de aumentar impostos, certamente o faremos. Não vamos deixar de cumprir os objetivos simplesmente por uma resistência teórica ao aumento de impostos. Não é o ideal. Se fosse o ideal, nós já teríamos feito. Agora, se for a melhor solução, certamente será executado. É isso. Eu queria só... Ela relacionou a definição das metas com a questão do imposto. As metas são daqui a três anos. Toda a ideia nossa é desvincular questões conjunturais de curto prazo, das nossas definições de longo prazo. Então, a sua pergunta nos ajuda a separar. Não tem a ver a definição de metas com as questões do dia a dia da política econômica. Além do mais, além do mais, o ministro Diogo vai falar em seguida, mas, além do mais, eu gostaria de enfatizar de que o importante, evidentemente, é o cumprimento dos objetivos. O que nós estamos falando é como atingir as metas fiscais, não se atingiremos as metas fiscais. A mesma questão se coloca em relação a outra meta, a meta de inflação. Como nós estávamos discutindo antes, a meta não está se discutindo aqui se vai se buscar e atingir a meta. Não. Nós podemos modular o como, a dosagem de instrumentos. No caso do Banco Central, por exemplo, taxa de juros. No caso do Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, modulação de arrecadação e despesas. Ministro Diogo. Essa pergunta da Raquel revela exatamente a importância da decisão de aumentar o período de antecedência de definição da meta de inflação. É exatamente para evitar que decisões, eventualmente, de outra natureza no curto prazo, afetem a convergência no longo prazo. Então, exatamente, essa pergunta mostra a importância da decisão que nós tomamos de ampliar o período de definição para três anos, exatamente, para desvincular as decisões de política monetária de longo prazo das questões mais pontuais de curto prazo. Com isso também fica mais uma vez demonstrado aqui o alinhamento e a harmonia da equipe econômica, na verdade. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom dia. Você acompanhou ao vivo a coletiva com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo de Oliveira e com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Eles falaram sobre as mudanças na meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta para 2019 ficou em 4,25% e para 2020 em 4%. Mais sobre esse assunto você pode conferir durante a nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí arts